Música Vem correndo assim o que é pressão papai No parede tinha o Serafim, que chorou meu filho Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o design Tinha o sol de mara quando eu ligo o paredão Eu boto a mão no chão, eu quero ver malvinha na frente No parede, ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o design Tinha o sol de mara e quando eu ligo o paredão Tinha o sol de mara quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver malvinha na frente No parede, ai que saudade de um paredão É que eu tô com saudade, foi quarentena do caralho Me deixou cheio de ronda e eu piquei dentro Bora Tioki! Bora o Elvinha! E agora eu piquei dentro E agora eu piquei dentro Tô sentando de novo Olha pessoal, como eu te vou? Vamos agora as ações Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o desanque, de um som de mala e quando liga o paredão, bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão. É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade, minha quarentena do caralho me deixou cheio de contato, eu fico em casa, 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 eu fico em E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Clisma E se você está gostando das nossas coreografias Dos nossos vídeos Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos E também está rolando o meu curso de dança Curso de dança.net O link vai estar aqui na descrição dos vídeos E nos comentários Venha conhecer o nosso curso E venha dançar